Eu peço muito a sua atenção nesse momento pra notícia que chega, você que tem filhos, tem crianças em casa, porque serve de alerta a notícia que a gente vai dar agora, viu? Você é vó, você é tio, é tia, tá sempre cuidando aí de uma criança. Preste atenção, gente, um menininho de 7 anos foi atropelado em Uberaba quando ia pra escola. Segundo a mãe, que estava com o garoto no momento do acidente, eles estavam ali saindo do carro, sabe aquele movimento ali de tira a criança, depois tira a mochila, né? Que inclusive a gente vive todos os dias, quem é mãe sabe. E aí naquele momento de segundos, frações de segundos, essa criança teria soltado a mão da mãe, acabou correndo pra rua, pra atravessar a rua, não olhou e aí qual foi o resultado? Acabou sendo atingido por uma moto. A gente tá vendo inclusive o momento em que essa criança, esse menininho, é atendido ali pela equipe do socorro, né? As equipes de socorro, meu Deus do céu, me coloco no lugar dessa mãe, deve ter sido desesperador pra ela. Deixa eu conversar aqui com a Débora Pérez, que tem mais informações pra passar pra gente. Débora, eu vou te dizer, normalmente essas crianças, eu vou te contar, dão cada susto na gente e serve de alerta, né? Pra todos nós, a notícia que chega. E qual o estado de saúde dessa criança? Conta pra mim, torcendo pra que esse menino tenha tido ferimentos leves apenas. Foi exatamente o que aconteceu, viu, Meire? Apenas ferimentos leves. Ele foi atendido por uma equipe, foi levado para um hospital, até porque ele tava muito assustado, teve alguns ferimentos porque ele ralou muito, né? Caiu no chão. E o condutor também dessa moto não teve nenhum tipo de ferimento. Teve, sim, ali alguns probleminhas, mas ele preferiu mesmo ir com as próprias pernas para o hospital. Esse caso foi registrado na cidade de Uberaba, a gente tá falando de um menino, né? De um garotinho de 7 anos que acabou soltando a mão da mãe, tava quase entrando na escola. Naquele momento ali, né? Porta de escola, a gente sabe a confusão que é, né? Muita gente tentando deixar o filho o mais próximo possível da porta, pega material, pega lancheira, mochila rodando, moto passando. É sempre uma confusão muito grande e precisa muito dessa atenção. A mãe, então, que tava ali com essa função de levar o filho pra escola por um momento, pediu pra que ele esperasse um pouquinho, pra que ela conseguisse pegar a mochila, todos os outros objetos dele e foi exatamente nesse momento que a criança de 7 anos acabou ali por um momento sendo atraída por algo, atravessou a rua sem olhar e, infelizmente, acabou sendo atropelada por esse motociclista. Esse acidente chamou muita atenção das pessoas, rapidamente, então, o socorro foi chamado. Houve ali alguns problemas também com a moto, mas tudo certo, viu? Essa criança tá bem, foi pro hospital apenas pra passar por uma série de baterias de exame pra saber se realmente não tinha nenhum probleminha. Mas tava aparente e, com certeza, a mãe ficou se perguntando se ela não poderia ter feito algo, né, Mery? Exatamente, porque nós mães, né, a gente acaba se culpando, independente de quando não tem culpa nenhuma. Mas a mãe sempre fica pensando, o que eu poderia ter feito de diferente pra evitar? Graças a Deus, né, Débora, que uma tragédia não aconteceu, era uma moto. Aí a gente fica pensando, cabeça de mãe é assim, será que se fosse um veículo maior, né, poderia ter acontecido qualquer coisa? Então, repito, serve de alerta, né, e fica uma dica também de mãe pra mãe. Às vezes é melhor a gente tirar a mochila, tirar os objetos dentro do carro e só depois, então, tirar a criança. E dar aquela segurada com força, né? Um garoto de sete anos tem muita noção, mas a gente viu aí, acabou atravessando, correndo, tava empolgado, provavelmente, pra chegar na escola e acabou atingido, então, por esse motociclista. Mas, felizmente, felizmente, foram ferimentos leves.